Vou mostrar para vocês o que faço para ter unhas grandes. Todas as dicas são importantes, mas a última é a mais essencial. A primeira dica é, utilize bases fortalecedoras. Eu gosto da base com cravo e alho. Possui propriedades que fortalecem as unhas, evitando quebras. Utilize uma vez na semana. Se usar direto, vocês vão notar as unhas mais fortes e descamando menos. A segunda dica, não lixe as unhas com frequência. Deixe para lixar elas uma vez no mês apenas. Fazendo isso, suas unhas vão crescer mais e não vão ficar fracas na ponta. Lixe somente se tiver muita necessidade. Eu lixe apenas para ajustar o formato. A terceira dica, utilize endurecedores. Eles contêm substâncias que endurecem a unha, evitando que descamem e quebrem. Esse é o que mais recomendo. A quarta dica, utilize removedor sem acetona. A acetona deixa as unhas moles, qualquer descuido elas quebram. E ainda deixa as unhas e cutículas ressecadas. Esse removedor hidrata e deixa as unhas mais fortes, pois contém vitaminas. A quinta dica, evite muito contato com água. Sempre que puder, utilize luvas. Ou sempre esteja com esmalte nelas para evitar que fiquem muito moles. Sexta dica, não utilize elas como ferramentas. Não use elas para nada, utilize apenas as pontas dos dedos. Vocês vão notar uma grande diferença fazendo isso em menos de um mês. Eu considero essa dica a mais importante de todas. Gostaram das dicas? Compartilhe com alguma amiga e siga para mais.